Olá! Dessa vez a gente trouxe vocês aqui para o escritório da Casaca de Couro. Escritório esse que a gente faz toda a discussão sobre produção, elaboração de projetos e também a gente faz as informações boas, informações novas. Ontem nós soubemos que nós ganhamos uma ação judicial contra uma produtora do sudoeste baiano que criou uma banda chamada Casaca de Couro com a letra K, nos causando todo tipo de constrangimento e prejuízo. Quem detém a marca Casaca de Couro somos nós, Casaca de Couro Sergipana, Raiz, que homenageia Jackson do Pandeira e, infelizmente, a produtora baiana se negou após a nossa assessoria jurídica tentar o contato a retirar o nome e as imagens. Mas ontem a gente soube da decisão judicial que fez valer o nosso registro de marca no INPI. Isso é importante para você, artista sergipano, artista brasileiro. Vale a pena você registrar, acreditar, porque essa é a sua identidade documental para poder você fazer o seu show. Nós acreditamos, somos de arte, somos de luta e a gente vai atrás. Prejuízo, não. Nós temos o direito, a marca e a felicidade. E nós estamos muito felizes com essa decisão judicial. Casaca de Couro é de Sergipe. E eu sou Joaquim Casaca de Couro. Curta, comente e compartilhe essa realidade.